Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Saudações, jogadas também a todos, né? Chegamos aqui na correção da semana 4 do segundo ano do ensino médio. Então, se você não pegou a correção anterior aí, é só clicar no cardzinho lá e pegar as correções anteriores. Lembrando que são seis semanas, então não esquece, não. E se não é assistido no canal, aproveita já, inscreve no canal e ativa o sininho de ele. Você que é inscrito, que não é inscrito, está escrevendo agora, ativa o sininho para receber todas as correções. Beleza? Então, sem mais delongos aí, bora para a correção. Bora lá. Aqui, ó. A China começa com o Tchau, né? Aconselho você a ler o texto e que é bastante atividade. Aqui. Atividade. A China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial. Exatamente. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das igualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o catarismo internacional. Assinando a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Então, vamos lá. Que é a alternativa falsa, tá? Letra A. O grande mercado consumidor, real e potencial que o país oferece. Exatamente. Tem o maior mercado aí, dos maiores mercados consumidores aí do mundo. B. A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Bom, sim. Mas não é junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo, não. Vou deixar isso aqui de sobreaviso, né? Vamos ver a letra C aqui. C. A sólida infraestrutura em termos de transporte, energia e comunicações. Exatamente. A China, gente, tem uma estrutura fantástica aí, tá? Em termos de transporte, energia e comunicações. Letra D. Mão de obra muito farta e extremamente barata em relação a outros países da região. Exatamente. Mão de obra muito farta e barata. Então, sobrou a letra B mesmo, gente. Então, a letra B de banana que tá errada, ok? A localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Letra B de banana. É, dois. Assinando alternativa que relaciona corretamente a tabela com as alterações verificadas na China. Então, tem lá exportações, né? Décadas 70, 80 e 2000. Agricultura, ok, foi só diminuindo. Energia, também, ó. Exportação, foi só diminuindo. E manufatura, foi só aumentando. Tá? Então, vamos ver o que tá falando aqui, ó. É, nas últimas décadas, o país, ok. Letra A. Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados com participação do capital externo. Hum, interessante aqui, hein? Por quê? Porque é que realmente, ó, a manufatura cresceu bastante, né? Quase dobrou aqui, ó. É, dobrou praticamente, né? Letra B. Vamos ver aqui a B. Por causa de... Passou por uma abertura comercial que resultou no incremento do mercado interno. Detrimento das exportações. Não. Tá errado. Letra C. Democratizou-se a pôr de garantir acesso a venda à população de China. Também não. Letra D. Diminuiu a venda de produtos agrícolas. Diminuiu a exportação, né? Em função da maciça migração do campo para a sua cidade. Não. Ainda não. Porque a população chinesa ainda, boa parte, é rural ainda, né? Então, sobrou letra A mesmo. Letra A de alface, ok? Transformou-se em uma plataforma de exportação de produtos industrializados com participação de capital externo. Exatamente. Letra A. A China é vista como a principal economia mundial e já é percebida em grande parte do mundo como a principal economia mundial. Exatamente. Embora, na realidade, seja a segunda atrás dos Estados Unidos. É uma questão de tempo, né? A gente vai passar aqui. A segunda é a pesquisa de opinião pública publicada pela imprensa chinesa, na qual foram ouvidas por telefone mais de 26 mil pessoas de 21 países. 40% disseram que a China é a maior potência econômica mundial. Enquanto 40% acreditavam que é nos Estados Unidos. É uma pesquisa feita pelo chinês, né? Ele dizia que tem essa pesquisa aí e tal. A tendência a favor dessa imagem na China é especialmente forte na Europa. Onde 58% dos britânicos têm essa percepção. Algo interessante, né? Com elevadas taxas de crescimento em seu produto interno bruto, né? É o PIB. Nos últimos anos, a China confirma sua posição em destaque no cenário político e econômico mundial. indica dois fatores que impulsionaram esse grande avanço da economia chinesa. Gente, um dos fatores que impulsionaram foi a abertura, né? A abertura comercial aí que teve. Que o governo chinês, né? É um governo comunista, né? Partido comunista chinês lá. Ele abriu para o capital, o quê? Externo. E dando, o quê? Grandes incentivos fiscais para as empresas instalarem lá. Então, é, tá com a fábrica e o queijo na mão, né? Outra coisa interessante, gente. Porque... Que fez isso aí... Um dos fatores que impulsionaram esse aí foi o grande, o quê? Aí, o investimento em transporte, energia e comunicação. Hoje, a China, gente, é uma potência mundial nesses três fatores aí, tá? Então, a questão de tempo é apenas de tempo para a China ultrapassar os Estados Unidos. Isso é a grande potência mundial aí. Em termos econômicos, né? Em outros, já é há muito tempo, né? Então, a questão de tempo é para ultrapassar tudo aí. Então, esses dois fatores aí, ok? Então, essa aí... Beleza, né? Três. Quatro. Analise o mapa abaixo e assinale a alternativa que corresponde ao fenômeno das áreas assinaladas. Então, gente, o mapinha está aqui, né? Um, dois, três, quatro. Tem cinco áreas assinaladas aqui. O que está correspondendo esse mapa aqui? Áreas de cultivo de tabaco? Não. Regiões industriais? Principais áreas de pecuário e corte? Não. Regiões de maior probabilidade? Não. Então, gente, é regiões industriais, tá? Essas são as principais regiões industriais aí da China. Tá? Então, letra B de banana aí, ó. Regiões industriais, ok? Cinco. E última, né? Escreva V, V, o famoso V, o famoso V, a F. Tá rolando. Um. Com mais de 1,38 bilhão de habitantes e mais de 154 habitantes por quilômetro quadrado, a República Popular da China é considerada um país populoso e pouco povoado. Tá? É. Ele é um país populoso, né, gente? Mas é pouco povoado. Tá certo aqui. Tá? Por que que é populoso? É a população total, né, cara? Pouco povoado, porque a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é pequena. Acho que é. Tá lá em 50 e... Classificação lá, depois de 50, lá. Entre 50 e 60, lá, tá? 55, acho que, a classificação dela. Então, tá certo isso aí. E, dois. Em apenas 2% do território chinês, encontramos 20% de seus habitantes, provocando, provando o quanto é irregular a distribuição da população. A distribuição é irregular mesmo. Mas aqui tá errado, tá? Nessa porção aqui, não. Não tá errado essa aí. Tá? É. Com o objetivo de evitar maiores problemas de alimentação e educação, o governo se preocupa com o controle da mentalidade, permitindo apenas um filho para o casal. Isso aí já foi derrubado há muito tempo, tá? Isso aí fez em 2015, eu acho. Não sei. Mais ou menos aí. Então, essa aqui tá errada. Não tem mais esse negócio de ter um filho para o casal, não. Tá? O governo, depois que viu que a taxa começou a cair muito, né, eles... O Partido Comunista, ela liberou, tá? Mais de um filho para o casal. Então, essa aí tá errada. Quatro, as amoras na China são cultivadas no Vale do Rio Yangtichen, que serve de alimento para o bicho da ceda, que constrói o casulo na qual se extrai o fio da ceda. Bom, essa aqui tá certa também, tá? O trigo é cultivado no sul do planeta chinês, enquanto o arroz é cultivado no norte. Acho que é o contrário aqui, tá? Então tá errado essa aqui. Deixa eu ver. Beleza? Bem facinho também essa aqui. Chegando ao final da coleção, não esquece, não, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que eu recebi. todas as notificações. Se você já é inscrito, ativa o sininho também. Lembrando que são seis semanas. Não esquece, não. São seis semanas, ok? Um abraço a todo mundo aí e até a próxima semana. Tchau, tchau.